Lombo de bacalhau da Noruega, confitado no azeite, acompanhado de mix de folhas com pêssego grelhado. Venha aprender essa receita! Oi, oi, pessoal! Hoje por aqui uma sugestão para as festas de final de ano, uma sugestão espetacular. Lombo de bacalhau da Noruega, confitado e ainda, gente, acompanha salada de folhas com pêssego grelhado. É uma receita super simples, você não vai nem acreditar como é VaptVopt. Vamos lá para os ingredientes! Para esta receita utilizaremos 3 lombos de gados morrua da Noruega após dessalgar, 6 unidades de anis estrelado, 12 cravos da Índia, alecrim e pimenta em grão a gosto, 1 garrafa de 500 ml de azeite de oliva, 2 pêssegos diamante, mix de folhas a gosto, 1 pote de iogurte natural, meio limão e sal a gosto. E, gente, para essa receitinha aqui o lombo já está dessalgado e eu já fiz um vídeo explicando o processo correto de dessalgue do bacalhau da Noruega, tá? Então, se você ainda não conferiu ou se tem alguma dúvida nesse processo, o endereço eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E, ó, gente, o autêntico bacalhau da Noruega, ele vem das águas frias e cristalinas dos mares que circulam o Polo Norte, lá na Noruega. E isso que garante o melhor sabor, aquela qualidade única. E na hora da compra é sempre importante você checar a etiqueta do produto, para ver realmente, né, se ele é exportado pela Noruega, tá bom? E outra coisa que muita gente não sabe é que o autêntico bacalhau da Noruega é um produto 100% natural, pois ele é só peixe e sal e mais nada. Então, ele é perfeito para quem busca uma alimentação equilibrada. E, ó, em 100 gramas de peixe, possui apenas 160 calorias, além de um baixo teor de gordura. Tudo de bom, né? Então, bora preparar agora a receita. Você vai iniciar secando os lombos de bacalhau da Noruega com papel toalha e você vai acomodar eles dentro de uma panela, tá bom? Agora já pode acrescentar o anis estrelado, o cravo da Índia, o alecrim, a pimenta em grão e vai cobrir com o azeite de oliva. Se a sua panela for muito grande, né, e não cobrir ali com azeite de oliva, você coloca um pouquinho mais, tá bom? Então, é importante realmente que eles estejam cobertos. Agora você vai levar ao fogo e tem que ser no mínimo, gente, fogo bem baixinho mesmo. E a partir do momento, né, que começar uma leve movimentação ali no azeite, ou seja, ele já aqueceu, aí sim você começa a contar no relógio de 20 a 25 minutos, tá? Só isso. O importante dessa receita, né, é não ferver o azeite, né, ele não ficar muito quente, não passar mais ou menos aí de uns 80 graus. Se, por exemplo, o seu fogão, ele não fica muito baixinho, né, e se você deixar no fogo ele começar realmente o azeite a borbulhar muito, o que que você vai fazer? Você vai desligar quando borbulhar e aí você vai esperar 10 minutos. Por que? Esses 10 minutos você já tá contando da receita, porque a temperatura já tá bem alta ali do azeite. Depois desses 10 minutos você liga por mais 5 minutos, desliga e deixa mais 10 minutos, ou seja, já vai dar aproximadamente o tempo. E aí, gente, você verifica o ponto do bacalhau, né, se ele já tá cozido e já soltando as pétalas, tá bom? E agora já tá pronto o nosso lombo de bacalhau da Noruega confitado nesse azeite super aromático. É só você deixar de canto e agora vamos para o pêssego. Uma dica importante, tá, gente? O pêssego que eu utilizei nessa receita é o pêssego diamante, ou seja, esse que tem a polpa, né, amarelada. Ele é muito utilizado pra fazer doce porque ele tem uma quantidade menor de água, então ele é perfeito pra grelhar, tá bom? Se você utilizar algum outro tipo, pode ser que ele reduza muito, ele solte muito líquido, então por isso a minha recomendação é desse tipo, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar um pouco do azeite ali da panela mesmo, que a gente confitou o bacalhau da Noruega, e vai colocar em uma grelha. Pincela um pouquinho e deixa aquecer. Depois você coloca os pedaços de pêssego de lado e deixa eles dourarem. Dourou de um lado, vira e deixa dourar do outro. Agora, vamos pro preparo do molho de iogurte, que fica muito gostoso, é super simples. Você vai acrescentar meio limão espremido no iogurte natural e vai temperar com sal, só isso. Aí mistura muito bem e já pode servir esse prato maravilhoso. Olha que incrível essa combinação de sabores e texturas. Se você gostou dessa receita, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Toda semana por aqui, quatro receitas maravilhosas, assim como essa. Viram como fica espetacular esse autêntico bacalhau da Noruega, né? Então, façam aí na casa de vocês. Olha essa pétala maravilhosa. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Até mais! Um enorme beijo e até o próximo vídeo.